E aí Ué, tá tirando... Caraca! Tá aqui! O cara passou o riminha aqui, cara! O cara passou o riminha, cara! Poxa, eu tava away, velho! Eu tava away! Eu tava away! Eu tava... Bota o saco aí, filho! Pera aí, pera aí! Tem o saco da torre em mim, ó! O saco da torre já tá... Vai, Gal, vai, Gal! Eu chamo atenção você com tu! Caralho, o cara passou a picareta no riminha, velho! Caralho, o cara passou a picareta no riminha, velho! Caralho, o cara passou a picareta no riminha! Ele passou a picareta no riminha e tá vindo outro aqui, Gal! Como assim, riminha? O cara passou a picareta em tu, velho! Passou! Passou do meu lado! O riminha, eu comecei a escutar! Eu tava dropando pro Gal também, cara! É, tava dropando! E eu nem sei onde dropou, tá ligado? Eu não peguei! Vocês pegaram? É uma caixinha pequena! É bem pequenininha aí do lado! Mas tem outro cara aqui de picareta! Aqui, ó! As balas tão aqui! Do meu pé! Tá, tá! Vamos espirar a olhinha! Ó! Cara, essa desaparece em 3 minutos, velho! E a... E a essa... Olha o tamanho do BT que tem ali! Não, mano! Esse aqui... A gente não vai conseguir! A gente não vai conseguir! Ó, o cara tá vindo, Gal! É só matar um por um, confia! Pera! Olha esse cara que tá vindo, pô! Não, eu... Eu saí de perto! Vai tentar matar ele? Tira ele de perto, entendeu? É... Cara, eu vou chamar ele aqui! O inventário tá cheio, cara! Posso chamar? Vocês estão prontos aí? Tô com medo! Eu acabei de uma volta da morte, velho! Ó, ele tá longe de todo mundo! Agora é a hora! Eu vou dar um tiro pra chamar, tá? É! Ele tá sem cabeça! Ele tá com escudo, mano! Ele tem 3 mil de vida, né? E ele tá com escudo, velho! Cara, ele tá com escudo, velho! Vendeu, vendeu, vendeu! Esse cara tá com 3 mil! Nós vai precisar ir pra base e fazer o negócio, velho! Vendeu, vendeu! É! Cara, mas cada chumbinho... Quer dar no pé? Quer dar no pé? Ó, ó! Eu dei na barriga! Eu acertei! Aí! Acertei também! É só a barriga do garotinho! Cara, eu vou acertar a cabeça dele, velho! Eu vou acertar a cabeça dele! Mano, chama atenção aí que eu pego de trás! Aí, ó! Vai, Gal! Vai, Gal! Pega de trás! Peguei! Vou pegar agora! Caralho, a picareta dele não é brincadeira! Peguei! Já foi mil! Já foi mil! Beleza! É, tá de boa! Vai! Vai! Errou! Beleza! Tiro só 100! Beleza, ó! Tirei mais 500! Aí! Ele desviou! Aí! 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 Vai botar a culpa no desvio! Porra! Ó! Mais mil! Mais mil! Mais mil! Mais mil! Mais mil! Vai! DHS! DHS! Mano, mas esse cara, se ele acertar uma em nós, ele vai matar! Eu tenho certeza! Vai! Vai! Não pode ser! Ó! Vai! Vai, Lilinha! Você! Vai, Gal! Você! Beleza! Vai! Eu tô chamando! E se a gente for na mão agora, pra ver como é que é aquele espírito de vida louca? É! Vai lá, Lilinha! Dá uma nele, Lilinha! Dá uma dele! Ó! 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 Vai! Toma! Toma! Operado! 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 Maravilha! Ô! Tá com uns projetinhos aqui, hein! Então! A gente tá com vários projetos, rapaziada! E aí? Eu acho que a gente tem que voltar! Tem uma luzinha aqui que eu não tenho! Pô! Mas a gente já matou o boss! Agora... Agora não é só finalizar? Eu não sei! Matamos o boss, meu! Matamos o boss, pô! Deve ter mó minério aqui, ó! Mano! É! Ó! Eu vou dar uma... Vamos dar uma espiradinha! Ó! É! Tem um cara atrás do trem! É trem, Lilinha! Ó lá! Toma! E aí? Opa! Eu! 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 Mano! Cuidado com os cara atrás, hein! Cuidado com as picareta, Lilinha! É! Esses caras de picareta, eles são fortes! Ah lá! Ah! Pô! Tomei o tiro! Aí! Aí! E ele tem mira! E a picareta! Ó! O picareta chegou! medalha! Pó! Morto! Ai, ói! Ai! Ai, o armado, ai, o ai! Nossa! O armador! Última bala! Nossa, dois armados vindo! Eu vou por cima! Chama por baixo, Galo! Nossa, errei o tiro Batei um Beleza Tem outro na placa Cara, começou a trocação de tiro, velho Vai, Gal Cutuquei, cutuquei Vamos, Gal Cara, isso aqui tem cana de açúcar, velho Ué, não tem pistola automática? Não, os loots dele é diferente, tá ligado? Não é o que ele tem, né? É Mano, eu tô com quatro balas, a gente não vai conseguir invadir isso aqui Cara, eu não tenho mais bala, velho Olha o cara da picareta aí Matei, mano Beleza Ah, Liminha roubou tudo É brincadeira, hein, Liminha Cara, aqui tem muito ferro, velho Cara da torre lá na direita, rapaziada Vamos botar nele? E tem um cara na esteira também Eu não tenho, eu não tenho tiro Ah, Liminha tá luteando Ah, é só fingir que você tá trabalhando, né? É É Pô Pé que se ferra aqui, velho Tem muito ferro, gente Eu não vou imaginar que a gente invadiu Pô Nossa, tem um gordão vindo, galera Aonde? Lá de baixo Olha lá, vamos ter que ir embora, vamos ter que ir embora, galera O gordão tá vindo É, a gente não vai conseguir passar esse gordão E aqui? Vocês tem quantas balas aí? Eu só tenho mais uma Vocês tem blusa térmica de couro? Eu tô com duas aqui Eu preciso, Gal, mandar que eu tô com o valor Ó, joguei aqui É, pra fazer Boa O gordão tá vindo, o gordão tá vindo Eu acho que voltou, velho Voltou, voltou E daqui a pouco a gente volta O gordão tá vindo, o gordão tá vindo Vamos aceitar que a gente venceu Dá uma chegada lá na base Pô, a gente mandou muito bem agora, não mandou? Dá uma luteadines Tá, a live continua travando, né? E é só, é só aqui, velho Voltaremos mais fortes Melhorou um pouco Não é feio guardar, velho O Night of the Mullins Mas então, a gente, vocês falaram pra testar esse jogo A gente tá testando esse jogo, velho Melhorou, melhorou um pouco A final de CS hoje já fez e ganhou As vezes Aqui tá de boa É, então, é a Twitch, velho Infelizmente, velho Infelizmente Eu tô alterando alguns servidores Tentando fazer o negócio direitinho E tá enviando, não tá perdendo pacote Não tá perdendo nada, velho A internet aqui tá tudo certinho, velho Ah, essa base tá muito precária, velho É, não tem teto Não tem nada, cara Que loucura É, mesa de construção Beleza, ó Esquece de fechar sempre que há, pô É, mas porra E o lado, velho Mesa de feitura de armadura Tá Mesa de Tá, a gente precisa de uma mesa de feitura de armadura Mesa de feitura de arma Vambora, e aí? O que a gente vai fazer, rapaziada? Cara, eu vou tentar fazer essa mesa de feitura De armadura, tá ligado? O negócio é comer uns cogumelos e ficar de boa, velho Vai esquecer todos esses traumas Esses corpos assassinados Ah, aqui, ó Mesa de feitura de armadura Você tá me ouvindo? Oi? Eu vou fazer a mesa de feitura de armadura Precisa de pedra Peraí Eu tenho, eu tenho, eu tenho tudo que precisa aqui Aí, com a mesa de feitura de armadura A gente vai conseguir fazer essas paradas aqui Que a gente pegou, tá ligado? A gente vai evoluir, rapaziada Nossa, a gente vai chegar Você vai ter AWP, pô Mas eu não peguei negócio de AWP É pá isso daí do jogo Não, não, velho É pá, a gente mata a AWP e não dropa, né? É Falta realismo aí, né? Ó Vou fazer a mesa de feitura de armadura Beleza Aí agora É Projeto em comum Nossa, machado de ferro A gente tem couro? Como é que faz couro? Aqui Couro É com a pele, provavelmente, né? Aqui, ó Ah, precisa do level 16 Precisa do pirulisador, não é? Ou não? Não é no básico? Não é no básico? É, precisa do level 16 Empirulisador? É Mesa de feitura de arma Beleza Aí É Mano, tem uma parada que aumenta em A velocidade da recarga em 20% aqui Isso é legal, hein? Caramba Mesa de feitura de arma Cara, esse projeto verde, tá ligado? Eu peguei, ó Faca de ferro Aí, projeto em comum Requerimentos da feitura Mesa de feitura de arma Aí tem a feitura de arma Mas como que precisa fazer, tá ligado? Pra aparecer Vocês conseguiram? Clica no item Ó, eu arrastei a luva lá, Gal Não é isso? Não é assim? Mas você arrastou a luva pra onde? Então Aqui na mesa É Pra barra de comida de seguidor Então, e aí? Como assim? E aí a gente tem que colocar os ingredientes O couro e a borracha Hum, mas essa daí Tá Peraí E aí ativar Não é? Não sei Pô, acho que é assim Tira daí essa daí Eu acho que não é, velho Tá, vou tirar Vou tirar Ó, deixa eu ver Lingote de ferro Ah, dá pra pôr embaixo Eu preciso de lingote de ferro e corda Eu coloquei os três ali, ó Tá vendo? Colocar ali em cima, ó Não? Não, não Ó Ah, essa aqui você já teria tudo, né? É, eu já teria tudo, ó Tem a mesa Peraí F, construir Ó lá Aperta F Aonde? Aí 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 Não tá construindo A receita ainda não tá desbloqueada Ó Ah, sim Cadê? Põe lá de novo Aí Aperta na faca de ferro E aí Aparece ali, ó F Pra construir Ah, peraí Aí se você apertar F O meu apareceu que a receita não tá Desbloqueada Ah, a receita não tá desbloqueada É E aí tem que ir lá em tecnologia Armas E nessa faca aí, né? Peraí Tecnologia Armas A faca de ferro é a próxima Level 17 Não sei se você já tá aí Aonde? Você viu? Mais pra direita Rola a rodinha pra baixo Tem um monte de coisa ainda Pra frente Entendeu? Tem o machado de ferro Não Rola a rodinha pra baixo Ah Eu rolei Nas armas, né? É Aí vai pra direita Faca de ferro Não foi aí? Não O scroll Não, o scroll Roda o scroll pra baixo Tô rodando Aí foi pra direita Mas eu não tô vendo Faca de ferro É, logo depois do machado de ferro, pô Level 17 Ah, pra mim ainda não apareceu Tá uma interrogação Ah, você não desbloqueou o machado de ferro ainda? Não Ah, agora eu desbloqueei Ah, agora isso Não, gente É pate-pate Relaxa Porra É brincadeira, cara Pô, joguinho good, hein? Joguinho good Gostoso Vai longe, hein? Puta merda Caramba E você vê que tem o PVE Não é brincadeira não, velho O Liminha morreu na picareta, velho O Liminha tomou dormindo, velho Pior que ele tava lutindo A gente tava Dropando pra você, Gal Nossa É Ó, 15 Dá pra desbloquear a espingarda Ficando duplo aí, hein? Eu acho que eu vou conseguir fazer a espingarda Peraí Eu consigo já É, requer mesa de feitura de arma Ó, armadura Só fazer a mesa de feitura de arma aí Beleza Eu consigo fazer Peraí Vou upar então pro level 15 Senão eu não vou conseguir fazer espingarda Se bem que eu pego a de vocês, né? É Essa é outra dúvida Será que vocês conseguem fazer e dropar e eu pegar? Pô, vamos tentar Tá Mateira Porracha Pô, Nack, mas aí lhe falta um pouco, né? De upada aí pra você fazer essa parada Não, eu sou level 13, pô Você já tá 15? Mas, pô, eu fui almoçar, tá ligado? No meio do rolê O que você almoçou, Liminha? Linguiça Ah Eu fui almoçar Pô, o projeto tá ali O projeto tá ali Não perde projeto Vou deixar ali na barra de comida de seguidor E a espingarda tá feita A espingarda tá feita aqui, ó Ó o cano na minha mão, Liminha Ah, legal Cadê? Aqui, ó Ah, você deixa o projetinho ali e vai fazendo É Ó, tá ligado? O projeto fica ali E ele tem dura... É Precisa de lingote de ferro e pólvora agora pra fazer Pólvora eu acho que é no químico Pô, esse projeto a gente só consegue fazer seis Você viu isso aí, Gal? Ah, é? Só dá pra fazer seis? É, pode ser feito seis, é E tem a durabilidade ali Pô, que good, velho É tenso aí Tipo, os caras vão Gastando o caderninho do projeto E depois esquece como faz, né? Deve ser tipo isso É, né? É realismo total, pô Opa Legal, legal Ah, legal Dropou a espingarda, Gal? Não, tá na minha mão Pô, vocês pegaram Não Eu tô com uma Só pra ver se dá pra dropar Pra gente tirar essa dúvida Ah, você tá pedindo pra eu dropar? É, só pra gente ver se Ah, peraí Aí ó, pode pegar aqui Cadê? Aqui ó Aparece em quatro minutos Puta, inventário cheio Hum Aí, pega a tule minha Cadê? Não, pô, peraí Só pra testar Aí ó Olha o cano aqui Ó, meu cano duplo Pegou 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 Dá pra pegar Dá pra pegar Dá pra pegar Tá de boa Ah, mas eu não consigo usar Ah, é? Tem bala, pô? Nível de personagem 15 Não, não dá nem pra usar Ah Nossa É Aí o jogo tem que respeitar Não é Não é Ó, pega aqui então, Gal Tô aqui, ó Tá Esqueci aí Opa Eu fiz a minha espingarda aqui também Caramba, ele não tá de brincadeira, velho Fazer uma cesta de peixe Cara, o que que é? Como é que faz pólvora, hein? É Colocar armadilha Faça espinhos de pico Colocar espinhos Colocar espinhos de pico Nossa Caramba, velho Mas gastou um monte de coisa, velho F Pô, esse jogo é um faro Farma-farma, viu? Porque Agora pra fazer outra coisa Precisa farmar mais um monte de lingote Vale madeira Vocês conseguiram bastante pedra? Tinha que deixar as pedras fazendo Pra dar recurso lá Será que a gente vai sofrer ataque? Acho que não atacam, pô Pô, mas o jogo Parecia que tinha meio que um tower defense Porque se a gente não for tomar ataque Por que que a gente tem que fazer portão e armadilha, tá ligado? Certeza que dá pra tomar Certeza Eu acho que se toma ataque Tem que colocar alguma coisa que chama os bonecos Certeza que rola isso aí E tipo, a noite a gente não pode ficar panguando assim, né? Igual a gente tá Provavelmente Ó, vamos parar pra pensar Que a gente tá pegando coisa Que é acima do nosso nível Então a gente tá bem, tá ligado? Mano, vocês já deram uma olhada no mapa? É muito grande, né? E deu zoom Não, tipo, se você dá zoom Você só consegue ver, tipo, ali, ó No K7 Tem uma cidade, tá ligado? Um portozinho Vai ter umas paradas Quer dizer, ele testa Vai na brincadeira, cara Vai na cidade No mapa ali Mas dá um zoom no K7 Ué Ué K7 Conseguiu achar? Ué Ué de minha, pô O teu K7 Tá pequeno aqui, eu acho Não dá pra ver direito Ué 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 de minha Ué, pô Ué Não tem mais como dar mais zoom que isso É, o meu O que vocês estão falando? K7 No mapa, gão Dá pra ver uma coisinha, né? Dá pra ver, mas, tipo É, o seu tapinha Você falou de um jeito que, nossa O mapa é É uma cidade gigante Não, mas Não, eu tô falando que o mapa é gigante E lá é uma cidade Aí você, tipo, dá um zoom lá na ilha Lá embaixo, tá ligado? No K7 No K7 tem que dar o zoom No K7 é o mais perto que tem uma cidade Tem a cidade mesmo No K7 tem a cidade mesmo Aí, tipo, lá pra baixo tem uma ilha aqui, velho Deve ser um bagulho gigante também Tem um monte de coisa É pra ver, desses outros lugares Os caras já tá de carro, tanque, tá ligado? É, então, tem isso, velho Porque o jogo, ele tem prédio Ele tem castelo Ele tem um monte de coisa, velho Ó, G13 Achei um aeroporto Ó aí G13 Dá zoom no G13 É um aeroporto Tipo, onde a gente foi agora Tinha um carro abandonado Então a gente tá numa era Os caras tão em outra, velho A gente não tem nem cavalo Os caras tinham carro Só que não estrocou o tiro com os caras E ganhou Tinha sniper, né? Ah, vocês perceberam que a barra de level É lá embaixo, ó Embaixo dos itens, velho Embaixo dos itens tem a barra de level Nossa, mas aí Ué, velho O Nack tava perguntando Como que via Vai falar que você tava dando o TAB Vai falar que você tava dando o TAB Vai falar que você tava dando o TAB E no inventário Só pra você Ó lá O Nack tava fazendo isso, velho Olha aí, velho Você tava fazendo isso, Gal? Olha aí, Nakana Eu sei que tu tava fazendo isso, velho Corsinha, level 3 ali embaixo E ainda Ah, e agora eu te expliquei, velho Agora eu te expliquei O Nack não sabia ali, minha Caraca Ó lá Caramba, galera Estamos numa lobby aqui É brincadeira, mano Já fizeram essa bancada química? Fiz, é Eu fiz Bancada eu fiz todas, velho Tá Todas as que dá pra fazer Bom, eu vou fazer aqui Fazer barreira de madeira Um monte de gente aqui do chat falando Caramba, eu só vi agora Eu só vi agora Ninguém do chat tinha falado Tá ligado? Caramba Ninguém do chat Ninguém Vocês não tinham visto, velho Essa bala aí embaixo Sem certeza Eu devia ter te avisado, Gal Aham, aham Não, pô E vocês viram ali na esquerda também A temperatura? Não, pô Essa aí está de brincadeira A temperatura Ué, tá Agora eu vou até perguntar, pô É Essa Cara Vou pôr meu boneco, então Não, 403, não É, tem que pôr, né Vocês vão querer atacar lá Minério? Ah, daqui a pouco vai rolar, velho Daqui a pouco vai rolar Ou ir que é direto lá pro K7 Só pra ver o que tem Pra ser pra gente já ver o tamanho do problema O que você prefere, Linhinha? Ó, a nave espacial tá mais perto, hein Nossa, tá muito perto a nave, mano Sério mesmo, vamos colar lá Cadê a pedra, hein? Vamos colar lá, vai Só pra ver qual é que é Tá, peraí, peraí Olha ali onde ela tá, vamos lá Vou fazer mais bala Ué, Linhinha Você veio aqui na fornalha e pegou a pedra na humilda, velho Ué, eu tô usando Você veio É brincadeira, cara Fila de produção lá embaixo, Gal Tá produzindo aqui na fornalha Olha lá Cara Eu vi lá, o Gal Tô produzindo ferro Mas eu não Mas eu já tenho Mas você vai fazer como? Bota a pedra aí pra eu produzir Mas a Fluminense tá produzindo ferro Mas você deixa na fila de produção, Linhinha Caramba Caramba, velho Chegou Caramba, chegou Chegou azaralhando Não, vocês estão pegando Olha aí, é brincadeira Vocês estão chegando azaralhando, cara Eu já vou fazer aqui do Ladini, ó Mas eu já tinha deixado pedra aí fazendo Tinha fila gigante Então Chegaram só luteando Chegaram sentando o dedo no botão de lutear, velho Tô ajudando aqui a fazer o processo, pô Aqui acabou, velho Tem um caixa vazio E outro com uma fila de 10 Você tá indo na essa Tem um vazio ali, cara Tem um vazio ali Eu vou pôr pedra aí pra somar Eu tô te ajudando, pô Aí, ó Cheguei somando com pedra Vou pôr mais pedra aí, Gal 120 pedras Pode botar Toma Pronto Caralho Cheio de pedra aqui, velho É, então Tem que pôr a pedra em algum lugar? Agora eu esqueci É na barra de inventário Ou na barra de comida de seguidor? Barra de inventário Sempre na barra de inventário Deixa a pedra lá Tá É Com muita fibra, velho Deixar tudo aqui na mesa Tem os baús, velho Tem os baús Que dá pra deixar Dá pra deixar na mesa também Ah, da hora Liminha Tudo que você for Aprendendo Mesmo que seja bem básico Você vai dividindo com o NAC Tá 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 frio, hein? Tá frio, senhores A perda de saciedade aumentou E 50% Com o frio Sério? Aham Mas agora já tá esquentando Porque amanheceu Tô ouvindo o tab ali Meu negócio tá louco aqui Eu tô produzindo, velho Tô produzindo O que que vocês estão produzindo? É, é, ferro, bala Essas coisas Vou produzir mais bala aqui Bom, puxei da bala Beleza Elas fizeram uma parede de pedra Que God, hein? Que isso Tá tendo assim já? Tá tendo É, beleza Deixa eu comer Deixa eu comer Pô, eu vou Eu vou achar Essas minas de sal Não dá pra gente pegar sal Com pedra É, então Tá muito ultrapassado Não tá de brincadeira Tá esquisito mesmo Esse negócio de pegar sal Com pedra Mas não tá ruim Tá ligado? Mas tem outro jeito de pegar? Tem umas minas de sal Caraca Tem que pegar madeira Beleza Beleza Estamos produzindo, velho Não para Aqui não para, velho Tá tudo produzindo Tudo produzindo Lindo 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 O Nak queria muito Para a nave Ô Nak Se faz as missões Ali da direita Meio que Aumenta o Da XP, pô É Tô fazendo isso daí Para pegar XP É Cara, a nave Tá aqui do lado É só a gente subir A montanha Vamos aproveitar Esse dia aí Para fazer esse rolê Alguma coisa Deve ter ali Ela muda o respawn O tempo todo Caralho Caralho Minha Tem várias sementes Que eu tô deixando No baú Tá ligado? Depois vai ter plantação Vai ter bastante coisa Velho Argila Vocês pegaram As balas Que eu deixei fazendo Aqui para vocês Também, né? Eu deixei fazendo Umas aí também Eu peguei algumas Pegou algumas, né? Peguei três Não, eu peguei três Que eu fiz Eu tô com 23 E eu que fiz também Então é loucura Então é loucura Você nem tem nível Para fazer bala Então é loucura Olha Que pariu Você tá falando Não Ah, de espingarda Eu não tenho espingarda Aí eu te peguei Então, tá metendo louco Então eu não peguei, pô É loucura do gol Eu peguei só as de Eu fiz bala de chumbinho, pô Que eu tô falando Não, eu tô falando De bala de chumbinho Você tá falando De bala de chumbinho? Tô Eu deixei uma mesa fazendo Não, eu fiz aqui Eu fiz e peguei, gal Eu tô com três balas de chumbinho Eu nem fiz Não, se falasse Que eu roubei o sal Como é que você fez pólvora ali, minha? Pólvora é com sal E... Pó carbônico, né? Na mesa de químico, né? É, na mesa de químico Sal inorgânico? A gente tem sal inorgânico? É que a gente tem a pepita de sal Aí com a pepita de sal Você faz o sal Peraí Com a pepita de sal Você faz o sal Você faz o sal inorgânico É isso, né? Aí Aí Cara, é muito legal, velho O jogo tem muita coisa Caraca Entrei na nave Ué Olha como ele foi, Liminha Olha como ele foi A nave subiu A nave tá subindo Ele tá lastrando Tô lastrando É só um loot Que tem aqui na nave É um baú Ué Não tem nada Ah, não tem nada No baú tinha machado Armadura de madeira E nada de especial Pois é Acreditem se quiser Tem nada na nave? Nada? Não, tinha um É um baú Tipo, quando você chega No pé da nave É um loot, tá ligado? E aí nesse loot Tinha fundação de madeira Capacete de madeira Brusa de madeira É picareta de ferro Só uns projetinhos Nada a ver, tá ligado? Cara, eu tô Espingardo Eu tô espingardo E eu tô Com bastante bala Tô com 65 bala de pistola E umas 20 de 12 Cara, a gente tá A gente tá bem Faz uma cesta de peixe simples É Baú de armadilhamento médio Essas coisas que eu não Emersivo Peraí, tecnologia Coletor de chuva Suprimentos Talas Aí Fragmento é necessário Ixi, peraí Farinha de milho Não Peixe grelhado Ah, fragmento de hétero Tenho 168 Oito, né? Aí Beleza Farinha de milho Beleza Sopa de cogumelo Beleza Armadura Beleza Veículo Cara, dá pra fazer veículo É A gente consegue fazer, ó Uns veículos já Fábrica de veículo E licença do veículo Terreno simples Beleza De madeira Cesta de peixe Tá aqui, ó Cesta de peixe Antes de desgaste Rachadura Faca de ferro Beleza Básico Mesa de forja Beleza Lingote de cobre Beleza Aí, ó Pirolizador Beleza Requer mesa de construção Beleza, velho Ó A mesa de construção Agora aí, ó Maravilha Beleza 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 Tô conseguindo fazer Couro Agora É Cai o TS Né Até aqui Tô upando Já tô level 14 Tô chegando Como assim Já tô level 14? É que eu não tava upando Antes, pô Enquanto vocês Tavam upando Tá na gude, Liminha? Tô Tô procurando Esse sal, velho Não é possível Mas não é perigoso, velho Perigoso é Ué 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 É Eu entendi Sala pode ser perigoso, Limas Coisa do cara Errado pra caçar Porta Onde que faz bandagem simples? É No básico No básico mesmo Beleza Aí, ó Faquinha Já tamo como? Na era da faca de ferro Cara, a gente já não tá mais tão na era da pedra Tá ligado? Já tá rolando uma faquinha de ferro aqui Por exemplo Nossa, mas é Vocês têm o negócio de animal? Você consegue colocar aqui na bancada, Naki? Aquela peluja de animal? A pele? Eu acho que eu tenho só três, Gal Vê aí Dos coelhos Coloca no inventário da bancada aqui Só três? Esse esconder? É isso aí, né? É Eu tenho só três Caramba Vou sair que eu preciso pegar Inclusive é a minha tarefa A de pedir peles Eu vou pegar isso aí Eu já Já vou colar Fazer uma caixa de peixe Peixe Cesta de peixe simples Beleza Ué, cadê minha corda? Um coelhinho já dá bastante, acho Ô, Naki Você quer uma dica também? Que eu Pô É um recurso que eu aprendi faz tempo Mas eu acho que pode te Eu aprendi nos primeiros minutos Por exemplo Você precisa fazer um negócio de peixe Tá ligado? E você não faz ideia onde faz Saca? Ali no campo Você tem o procurar O buscar Saca? Aí você Ah não, eu tô usando Tô usando Tá, né? Isso aí Com dois minutinhos de jogo Você já, né? Não, pô Você já tava ligado Aí tá trolando também Não Tá testando Tô com dois minutinhos de jogo Tô com dois minutinhos de jogo Beleza É, então, ó Faça uma caixa de cozinhar Peixe grelhado O peixe Ah, eles já tinham feito, né? Abrir, ó Caramba Pior que já tinha mesmo, ó Abrir Olha aí Olha aí, velho Pessoal não tá de brincadeira, velho Pessoal não tá de brincadeira, velho Já tinha feito peixe ali Isso aqui nós já Tinha vacilado, velho É, beleza Beleza Ativar Aí, aqui E aqui Peixe grelhado Camarão Pode ser pego por armadilha Sopa de cogumelo Tá ameaçada É, suplementos Peixe grelhado Cara Vocês já quebraram a perna alguma vez? Não, mas tem tala Dá pra fazer tala Eu consigo fazer tala Se quiser Eu quebrei a perna E tô quatro minutos com a perna quebrada O boneco tá andando lá Em câmera lenta Nossa Aí você apontou Onde que faz? Puta merda, velho É, e eu não sei nem se Tipo, se isso resolveria Só treta, né? A tala, né? É Caramba Putz, é só na bancada médica que faz ainda, né? Não dá pra falar Cara, o que a gente pode fazer agora? É, fazer comida Fazer um martelo de madeira Reparar uma estrutura Cara, mas É, reparar a estrutura A estrutura não vai dar pra fazer, tá ligado? É muita coisa, velho Combate o saque Vá para o seu farol do espaço-tempo e adiciona o ataque de monstro Cara Caramba, olha isso, ó Defesa de ataque Vá para o farol O seu farol de espaço-tempo E acione o ataque de monstro Certifique-se que o seu sinalizador Sobreviverá até o final da invasão Para obter a recompensa, velho Construa uma estrutura Entendeu? Entendi Tipo, tem coisa que a gente Meio que a gente que dá o start Para os bichos vindo, entendeu? Sim, sim Sabe uma coisa que dá pra gente fazer? Vamos se preparar Voltar para aquela mina Que eu acho que lá tem sal, pô E aí a gente fica cheio de sal E faz as paradas de... Beleza E faz as balas Que a bala precisa de sal Cara, isso aí é legal, hein Você não quer construir um agora já Para essa noite? É, então Você entendeu, né, Nack? Porque eu acho que ele não entendeu, tá ligado? Entendi, mas para defender Não precisa de bala Ah, mas vamos construir aqui E vamos ver o que dá Aí pensa, é uma horda A gente não consegue segurar Cinco de uma mina lá Eu vou construir, Nakano Eu vou construir, Nakano A gente não sabe qual é que é A gente não sabe qual é que é É Cara E a gente está com medo De uma minazinha ali Bater o sofá Para o seu farol Espaço-tempo Parabéns ao engenheiro Aí da casa, viu? Fez a casa com degrau Ué Eu quebrei a perna Não consigo entrar na casa Para fazer a tala Zero acessibilidade, velho É Cabe o processo aqui Vou botar quem fez essa casa aqui no pau, velho Ué Qual que é a mesa aqui? Foi ele minha Foi ele minha, né? Foi ele minha Foi Fez a feitura de moagem Cara, o jogo é bom, velho Deve ter coisa para fazer, viu? Eu queria receber esse ataque aí Para ver qual é que é, Gal Então, mas eu Com a casa a gente segura, tá ligado? Com essa casa aqui a gente já tanca Então, mas eu não entendi ali direito Como que faz bater o ataque O Nak Dá uma lida ali no objetivo Tipo, o sinalizador, tá ligado? Como é que constrói esse sinalizador? Tá, onde que você achou isso daí? Nas missões Se eu te perguntar onde que ficam as missões Vai ficar pá? Não, lá em cima tem tarefas, né? Ah, tarefas Tarefas Certo O defesa de ataque, né? Isso Seu farol do espaço-tempo Onde que é isso, né? Tem essa, né? Ah, eu já vi isso aí para construir Essa parada de espaço-tempo Eu acho que se pesquisar ali É, em alguma mesa Eu vou ver isso aqui Eu estou fraturado ainda Aí, agora foi Sinalizador espaço-tempo Isso, né? Emite sinal to receive supplies Olha lá Achou? Onde que era isso aí? Eu vou fazer Já criei Já criei Tá criado Tá, mas você criou agora? Criei Criei Eu vou colocar na base Cadê o Liminha? Tô voltando Mas isso aí é azedar, pô A gente vai ter que segurar isso daí Até acabar esse sinalizador Ué Liminha tá voltando Tô voltando Pô, fora É, até porque, velho Aqui já deu 4,20 4,15 É, então Tá na hora Bora, bora, bora Tô voltando com ele Tem esse portão do Gal aí da frente Eu fiz um portão atrás também Tá Eu vou bem protegido Vamos fechar aqui de madeira? Então, a gente não tem armadilha Não tem nada Vambora Caramba, velho Não é brincadeira Nossa, precisa de muita madeira Não é brincadeira O sinalizador espaço-tempo Não é brincadeira Só que eu acho que você só pode ir no farol Porque ele não dá pra colocar Não Ele tá laranja Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vamos ver se eu consigo instalar ele Ó Descartei Aqui Tá Peguei Barreira de espinho de madeira Ah, tá Vamos ver se eu... Ó Puta, é gigante, hein? Ele é gigante, velho Espinho Mano, acho que vai dar pra eu pôr na minha área, né? Quando sai da sua, Gal, se pá Peraí Barreira de... Ah, não sei não, velho Barreira Existe uma... O jogo tá bugado, velho Como tá bugado, velho? Agora tá dando pra mim que o sinalizador sobrepõe ao território de Inaki Então Não é possível colocar Ah, não dá pra colocar no meu território Não é só tirar essas bandeiras aqui? Tira... Vamos tirar as três bandeiras, então, e botar Tira a minha E a sua Deixa só a do Gal que tá na casa Não, eu não consigo pôr no meu território, Limas Eu tentei pôr no meu território e não deu, entendeu? Ué, por que não? Falou que se sobrepõe ao território do Inaki Ué Ó, agora eu tirei a minha bandeira E vou sair fora dos territórios Vamos ver se dá pra pôr Tem que ser no território neutro, eu acho Então, tava falando... Aí, ó, é Consegui pôr aqui fora do território Então tem que construir, tipo, uma microestrutura fora do teu território, é isso É, ou tirar a bandeira e pôr aí dentro da nossa estrutura mesmo, né? Faz mais sentido Quer tirar a sua bandeira aí, Gal? Não Porque a gente coloca o sinalizador Enquanto tem a sua bandeira aqui, não dá pra pôr, entendeu? Não, mas... Ou a gente vai lá pro farol e põe lá Só dá pra pôr fora do território É, então Tá falando do farol Quer fazer fora do território aqui perto? Vamos fora do território Mas aí, como a gente vai proteger sem estrutura nenhuma? Com o tiro, velho É bom que não destrói nossas coisas É, mas aí vai dar a pena a gente pôr lá no farol, entendeu? Que a gente só defende... É, não sei se... Eu vou pôr aqui, tá? Na praia Combata o saque É, põe na praia, velho Vai, vai, vai dar bom Vem, Liminha Vem defender isso aqui É Ah, posso pôr? Pode, né? Tá Vou botar Mano, a gente tá muito forte, velho E essa é uma missão básica Ó, botei 10 minutos, 10 minutos Nossa, sinalizador de suplimento Vem pro pau Vem pro pau, Linha Pô, tô sem balinha de chumbo aqui Ai, de mim Ué, o Mark já tá... É, aí tinha que ter nada Nossa, eu tô com fome Aí, tralou, tralou, tralou Eu tô indo embora Eu tô indo embora, lá pra base, velho Não, não, não Eu tô com duas balas Comendo cogumelo aqui, aduidado Eu tô com três balas só, velho Ah, até de boa Nem vem monstro Eu tô falando Isso aí é meio básico, velho Esse negócio A gente tinha que ter feito no começo Tá Tá tranquilo, eu já venho Se, 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 se esquentar Tá, fica aí, Linha Se esquentar Dá uma olhada aí, Linha Fica de guard Você já tá acostumado Tipo, finge que é a B da miragem Tá ligado? Ó, Linha fechou Legal, boa Agora eu quero ver Boa Legal Aí se beitou, legal Agora eu quero ver, pô Ele fingiu que é a B da miragem? Aham Agora fica dando um pulinho O que que é isso aqui que você fez, Limas? Aí vem peixe aí, ó Cara, é Alá, alá, alá O bicho vindo de mim, ó Cadê? Na esquerda, na esquerda Cadê? Nossa, que bom que veio Que eu tava precisando pegar a pele O coelhinho ali Ah, não Vem um coelho, né? É, mas começa assim, velho Começa assim Porra Você fica rindo, Limas Já passou dois minutos Começa assim Boa, upei Nossa, tá muito de boa, né? Tá muito de boa, né? Mano, se pá, só vem a noite Essa aqui é a real É Se pá, vamos até Dá pra dar uma farmada aqui, né? Ou realmente, tipo Só vai vir coelho no começo, tá ligado? Que era o que o Gal falou Mas o coelho, ele veio Malvadão, tá ligado? Que nem a América Não, ele fugiu do Nack, pô Ele veio Aí eu coloquei o nick na frente Apareceu até o negócio vermelhinho Quanto de life e tal Tá Como se fosse um chefão Ué Aí quando eu cheguei perto Ele fugiu Nada a ver Olha a fic dele Não, apareceu O coelho perdidaça Apareceu a barrinha de vida dele vermelha, pô Pô, mas sumiu o tempo pra mim Será que tem que estar perto? Não, sete minutos aqui Deixa eu ver se tem que estar perto Aí, sete minutos, é Receber suprimentos Ê, o que que é isso? Então, ó Mas defesa de ataque, ó Combater o Sackle, minha Isso é uma tarefa Aí, ó Nem começou, ó Rodada 1 Eu posso começar a rodada 1 aqui, ó Ah, então vai, vai, aí Você deve colocar uma isca de criatura Antes que isso possa ser ativado Ainda falta isca de criatura Ah, então peraí A gente vai ficar que nem besta aqui Deixa eu fazer mais bala Pra segurar essa barra aqui De criatura Eu tinha visto essa isca de criatura Em algum lugar, velho Aqui Isca de criatura Mesa de construção É na mesa de construção que faz É Por exemplo, uma cobra Pra atacar nós, bota um sapo Nossa, é tenso o negócio, hein Eu acho que tá vazando aí, Naki Oi? Ué, você tá falando pra gente isso? Nossa De graça? Foi mal, foi mal, animinha, viajei O que tinha mutado? Bote de ferro Configuração de defesa Tempo do servidor Tá criado, rapaziada Tá criado Criei a isca de criatura Pô, isso aqui é segunda-feira Meia-noite Que dia é hoje? Ó, isca de criatura Eu tô levando Eu tô levando e vou colocar Mano, é mais complexo do que a gente imagina isso daqui Cara, esse jogo não é brincadeira, velho Esse jogo não é brincadeira, velho Vem aqui, ó, Gal Segura o F e põe ali, ó Configurações de defesa Tá Ó, 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 ó Ó, Naki Ó Calma, calma Tei, coloquei Coloquei Tá Vem aqui ver Segura o F e põe configurações de defesa Abrir? Não, não Segura o F e põe configurações de defesa Tá Nossa, horário longa Tempo de servidor Vixe Caramba E aí você põe pro lado Pro outro Receber suprimento 24 horas Receber A próxima onda O suprimento está prestes a chegar Apareceu na direita Cara, eu não tô entendendo nada, velho Calma, né Que você é pai de família Não Se você entendeu Isso é essa parada 24 horas aqui Cara, tá Tá pra chegar Não vai chegar nada, calma A próxima onda de suprimento Está pra chegar A gente nem precisa de onda de suprimento A gente nem sofreu ataque, tá ligado Mano, isso aqui é horário real pra jogar, tá ligado Com seres humanos Cara, eu não tô conseguindo puxar minhas armas aí dentro Caiu Caiu o servidor Caiu o servidor Caiu o servidor Ué É, o Nath Tá Ué Como caiu o servidor Caiu, caiu Travou Ué, mas como? O servidor é dedicado, velho Caiu Será que deu merda nessa parada aí Do configuração de defesa? Não é brincadeira, cara Caramba, velho Que estranho Acho que não É, caiu Ué, tá dizendo que o servidor tá online, velho Essa parada aí bugou o server, velho É horário real, tamo falando Servidor offline, igual É Nossa Vamos reconectar, peraí O server voltou Peraí Nossa Ué, voltar para o menu Entregado? Volta para o menu e reconecta Ah, cuidado para não vazar a senha É Perguntei por isso Meu amigo Peraí Servidores dedicados, né? O meu não apareceu aqui Demora um pouco para aparecer Nada ainda, né? Ainda nada Será que derrubaram o nosso servidor, velho? Nada ainda, hein? A venda Cada dia que passa, velho Os jogos são bons Os jogos são melhores Mas nem um troca com o Night of the Mulas Calma, galho Tu olhou? É duro, velho Vai ter que ser o Night of the Mulas Estou falando Cara, esse aqui tinha potencial, mano Não, porque o jogo é bom O jogo é bom É O Night of the Mulas é melhor É melhor? O problema não é nem esse jogo O problema é o Night of the Mulas ser muito bom Cara, aqui eu acho que eu vou, hein? Peraí, peraí Só vamos testar Peraí A gente tinha que ter deixado salvo, né? Será que salvou? Nossa Se não salvou é drama Não, deixar salvo meio que o servidor, tá ligado? Ah, tá Os favoritos, coisa assim É, vai aparecendo de vez em quando o server Entrou, entrou, entrou Deu bom Deu bom? Boa Você procurou por Mulas? Eu procuro por um chartinho Apareceu mesmo, apareceu mesmo Nossa, não salvou nada Ah, não Mentira, mentira Meu boneco já apareceu o Homem Pau Mas as construções sumiram tudo Nossa Ué, sinalizador de suprimento Nove Oito Sete Tá aqui as construções Foi essa parada que bugou Tá aqui Foi essa parada que bugou Tá aqui, o NAC tá deitado Um Eu tô chegando Ir para o farol do espaço-tempo Cadê o farol do espaço-tempo? É aqui, pô É isso aqui o farol do espaço-tempo Tamo bem, o Liminha trolou, velho Salvou tudo Agora é receber os suprimentos, Galo Não? Ué Matos, intrusos e protege o sinalizador Azedou Aí Toma, marreco Ele vai chegar tudo daqui Aqui Ué, é tudo daqui Que isso A gente colocou um do lado do outro Mano, a gente é muito boa A gente colocou a parada aqui Relaxa Vem, Liminha Porra, tá de brincadeira Ele tá lá rindo de nós Mata o primeiro, Galo Pera aí, eu vou fazer bala aqui Tem que fazer bala, Liminha Ué, não tenho bala Vai, Galo Porra, brincadeira, Nacano Mano, a gente vai matar zumbis Cheguei, cheguei Até umas horas Upei Cara É good, ó Agora a gente tá entendendo Cheguei, cheguei Ó lá Por isso Põe o bagulho fora E logo dentro É isso que esse negócio Tem que ser fora da base É É daqui que nasce as paradas Você tem que proteger isso aqui, pô É daqui que nasce, velho Acabou? Acabou? Essa onda? Ué Acho que acabou É, acabou Acabou essa onda Deu bom? A gente conseguiu Cara, mas não tem como editar o lugar Aí é só obter agora, ó Recebimentos Tem um monte de recebimento aí, velho Ganhou um monte de coisa Cadê, cadê? Aperta E aqui, ó Ganhou um monte de coisa Que isso? Olha aí É só obter Cadê? Que isso? Obter Aperta E e obter, Dimas Olha o cru A parte de coisa a gente ganhou aí Fertilizante básico Eu recebi Fertilizante básico Não tá ruim É, tem uns negócios Meio pai, assim Tipo, machado de pedra Tá vendo? Esses eram os primeiros, velho Nossa, mano Esse era o nível 1, velho Porque, ó Faca de pedra Pá de pedra Nossa Então já dá pra fazer o 2, se pá É Mas os caras não avisam no tutorial A próxima onda de suprimentos Está prestes a chegar É daqui 8 minutos a próxima, entendeu? Ah Aí a gente vai fazendo as ondas E vai Putz E aí a gente tinha que construir, velho Exato E a gente tinha que construir Caramba, velho E aí você vai farmando o rolê, velho O jogo é bom O jogo é bom, velho O jogo é bom O jogo é bom Foi difícil de descobrir Mas é que os caras não explicam Que os caras mandaram um mensagem assim Caramba Você tem que botar a isca na base Pra sua base ser atacada Mas a gente nem chegou nessa parte, Dimas Essa parte A gente tava tipo no tutorial ainda Tipo, a gente não chegou nessa parte Que eles iam explicar O que o cara explica no chat Ó Você precisa pôr Ah, do chat explicou? É Ah, ele no chat Brincadeira Só de ler o chat Você já tinha isso O chat falou assim Você precisa pôr a isca na base Pra vir Ó Porque agora, ó Por exemplo, agora, ó A gente já consegue fazer uma proteção Tá vendo, Naki, ó Entendeu? Aí a gente protege Aquilo ali é o nosso domo, velho Tipo, a gente tem que... Caramba, o jogo é muito bom, velho O jogo é bom, ó O jogo é bom, velho O jogo é bom O sinalizador no espaço-tempo Tem que estar dentro da nossa base É Leva aqui o sinalizador Mas não dá pra ser na bandeira Acabou Resetou Acabou Vai ter que resetar, velho Resetou Resetou Por isso tem configuração de defesa Não, como assim? Não dá mais Resetou Aqui, ó Transferir o sinalizador Ai, no desesetou Ó Transferir o sinalizador Por isso eu dei pra você, Gal Ué O que que você tá falando? Ih O sinalizador Por que tem esses espinhos aqui, velho? Eu dei pra você Eu transferi Ué Aperta o F aí agora aqui, ó Peraí Vê o que que aparece aí Abrir Os caras estão achando que era fazenda feliz, velho É, segura o F e aí vê o que que tem Tem fibra aqui Peraí Não, 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 não Dá ESC e segura o F E aí vê as opções que tem Tem destruir Tem destruir Destruir e transferir, não tem? Eu transferi pra você Porque tava meu Eu não consigo destruir agora Transferir Ah Não, não, não transferir Que aí vai só o dono, tá ligado? Entendi, entendi Ele era meu, agora ele é seu Dá pra você destruir e construir em outro lugar Verdade, ó Fazer três, acho Cada um dá pra fazer um, entendeu? Aí, ó Aí Tá destruído Ah Caramba, velho Ô, a gente tá forte, velho Agora a gente sabe jogar É, não E esse é o jogo, pô Agora a gente sabe jogar, velho Agora Caramba, que jogo good, velho É, agora que começaria a brincadeira, tá ligado? Mas, cara, a partir de agora, ó Eu acho que salvou O servidor tá aqui E agora a gente sabe jogar, velho É, e não precisa começar do zero, né? A próxima a gente vai começar jogando É Velho, a gente nem demorou, velho A gente nem demorou, velho Sério mesmo O jogo é bom, velho O jogo é bom É bem melhor do que o Letal lá, Alimi Imagina quanta coisa que dá pra fazer, velho Vamos ter vários níveis Vão ter vários níveis Vão ter vários Daqui a pouco a gente vai estar de tanque De crédito É Por isso que dava todo aquele tiro Por isso que virou um castelo, velho É, pô Caramba, velho Aí é helicóptero É os bagulhos todos, velho Cara, faltou ser mais Será que a gente foi leigo? Ou faltou ser mais explicadinho? Não foi, velho Eu juro ser na cana Teve vez, por exemplo, o Ark A gente jogou um dia inteiro E não saiu do lugar A gente demora um dia pra entender o processo mesmo E outra A gente é os primeiros Porque, ó A gente tá jogando isso há várias horas E ninguém no chat falou Ninguém sabia nada A gente é os primeiros No mundo a explicar É isso É verdade Lançou ontem o jogo Lançou ontem Acabou de lançar A gente é o primeiro Um dos primeiros do mundo A descobrir isso, tá ligado? A gente acabou de ensinar Como é que joga Exatamente A partir de agora A gente é referência Todo e qualquer streamer Que for jogar isso Alguém vai colar no chat E falar Faz o que os caras Tavam fazendo, burrão Tá ligado? É Pode crer É isso mesmo E é gol do Corinthians, Liminha E é gol do Corinthians Sério? Sério, 1x0, velho 1x0, velho Só o Corinthians tomou Acho que um vermelho já, velho Tá jogando com 1x0 E fez 1x0 Eu vou partir aqui, tá? Eu também Eu vou partir Segurou, então Valeu Vai ter quando? Ah, amanhã Quando a gente vai jogar, de verdade Ó, a parte boa É que caiu o server E a gente viu que o server salvou E voltou de novo Bora amanhã, então Amanhã, velho Amanhã Quando vocês quicam e saem do jogo O corpo só dorme, viu? Será que não tem que ficar na barraca? Ou nada a ver? É, eu acho que é que nem o arco, velho Se todo mundo estiver fora Ele fica de boa, tá ligado? Porque não tem onda Não vão atacar? É, não vão Não vão Tá, de boa Olha Olha Amanhã a gente joga Demorou Valeu Valeu, Naki Tudo junto, então Bom domingo É nóis Bom descanso aí, senhores É nóis Valeu Valeu, Gal Valeu, Limas Ó, é isso, velho Né? Eu vou ficar um pouco de boa Domingão Já deu aí 7 horas e 30 de live Trouxemos um pouco do CS Internacional Da Ásia CS Nacional Então Um pouquinho de gameplay diferenciada E é nóis, né? E é isso, velho